Se a Alice estiver louvando, se estiver adorando o Senhor, feche os teus olhos, porque Deus vai falar contigo através do louvor, mais uma vez. Então sinta a presença de Deus na tua vida, deixa Deus falar ao teu coração. Ó o saldo da paz, abarrem-se em um a todo, amém? Amém, glória a Deus. E foi isso que a irmã acabou de dizer, nós viemos a este lugar para uma só entrega. Não é? De verdadeira adoração e louvor. Aleluia. Põe pra mim, pode sim. Aleluia, glória a Jesus. Vamos adorar com o nome do rei. Aleluia. Glória, glória. Glória, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, esquece todos os problemas. E vamos entrar também em adoração a papai do céu, agradecendo por tudo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus olhos para os montes, de onde vem, pro socorro, pra minha alma, deixe cansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma ceia mais de ti, vem, vem me tocar. Toca em mim, Senhor Jesus. Toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma, é para prosseguir. Com tuas mãos a mim, com tuas mãos a mim, toca o teu Espírito a me encher. Vem, 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 toma a conta deste lugar, ó Pai. Vem transformar, vem tocar, toca em mim. O teu povo precisa sentir mais do teu toque, Pai. Vem tocar, vem tocar em tua igreja. Vem, Senhor, estou buscando, precisando. Então, elevo os meus olhos, para os montes, de onde vem, o socorro, pra minha alma, descansar. Vem, Senhor, não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma, Deus, não sei a mais de ti, por assim, eu preciso só da tua graça, eu preciso só da tua unção. Vem, Senhor, eu preciso só da tua dedução. Glória, glória a ti, ó Rei. Glória, glória a ti, ó Pai. Glória, glória a ti, ó Pai. Obrigado. Com tuas mãos a mim, toca o teu, o meu Espírito a me encher. Transformador, transformador, ele é, ele pode, ele tem Transformar, vem, 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 coloca Ei, ei, sim, vem, vem, vem com o teu poder Pegar, vem, 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 ele vem, ele vem, coloca Enche, enche, enche a sua igreja, do Espírito Santo, mesmo é que o Pai Eu sou para te adorar Eu sou para te agradecer Aleluia Toca em mim Aleluia Ei Glória, glória a ti Senhor Jesus Oh Oh Nós viemos Te adorar ao Pai Nós viemos Render glórias a ti Espírito Santo Só tu és Só tu és Só ele faz Só ele faz tudo por você É só confiar Glória, glória a ti Oh rei Aleluia Ele vem Tocar em ti Aleluia Glória a Deus Como o Senhor é poderoso Como é maravilhoso Adorar o nome do rei Glória, glória a Deus Vamos ficar de pé um pouquinho Para louvar esse Aleluia Porque nós viemos Render graças ao mestre Só ele merece Só ele Nós viemos agradecer o nome do Pai Por tudo Pelas bênçãos Pela festividade linda Que coisa linda Glória a Jesus Muito obrigado Rei dos reis Aleluia Pois ele Ele é magnífico É tão simples Adorar o nome do Senhor Pode botar Glória, glória a Deus Aleluia Se você quiser sentir É fácil Só ligar com o Papai do céu Aleluia Pai Glória a Deus Fecha os seus olhos Aleluia Eu sei que a caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai Eu quero ver tua fé Quando o mundo te exercer Ai, 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 ai Lembrarás que eu sou teu Deus Deixarás Confir Isso em mim Confir Lembrarás Das promessas Ele faz, ele faz Enquanto e quando for impossível Eu Clamarás A mim E lembrarás Que sou Ele é Não esquece de você Senhor Eu confio Em ti É Pai Nós confiamos em ti Eu sei Que é caminhada É tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo Quando tudo vai ver Ai, Deus Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Ele lembrarás Ele lembrarás Que eu sou teu Deus Ele é o nosso Pai Sim Confiarás Confio 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 em ti Fazer-me descansar Confiamos em ti Pai Nós te adoramos Oh, Rei É tudo pra ti Oh, Pai Ele faz Ele cumpre Não esquece de você Não é? Quando for impossível Confiarás Confiarás Clamarás Clamarás Amir Clamarás Amir Lembrarás Cantou Clamarás Glória 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 Senhor Confiamos em ti Confiamos em ti Pai, eu confio em ti Eu só confio em ti, Deus Glória, 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 glória Glória, glória, glória Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confiarei Pai, eu confio em ti Está fracuda Eu confio em ti Estou caindo Eu confio em ti É só em ti, é só em ti Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Te mandei Eu confiarei A sua glória é pra eles Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Não existe outro Não existe nada Eu Eu Confiarei Confiaremos em ti Ó Deus, confiaremos em Ti Obrigado, Espírito Santo Por sentir mais do Seu toque Por sentir mais da Sua graça, Pai Obrigado, Deus Aleluia, glória, glória a Deus Bate palma porque não merece Aleluia Jesus, que coisa maravilhosa Amém, glória a Deus Vem cá, Tainá Vamos louvar mais um Jesus Sentir a presença do Rei É a melhor coisa que existe Glória a Deus Aleluia Mais forte ainda, meu Deus Víamos a só te adorar Glória, glória, glória Aleluia Glória a Deus Jesus Santo, Santo Jesus, meu guia Ele é amigo e protetor Ele é o meu bom pastor Ele é o meu bom pastor E quando eu sentir temor Ele é o meu bom pastor E quando eu sentir temor Ele é o meu bom pastor E quando eu sentir temor Ele confiarei Ele confiarei Ele confiarei Ele confiarei Fraco sou, mas Deus me dá o Seu poder, Seu amor. Jesus, meu guia, Ele é amigo e protetor, Ele é o meu compaixor, E quando eu sentir que é amor, Ele encontrarei. Só Ele, só Ele, eu confiarei em Ele, confiarei em Ele. Mas Ele, só Ele, eu confiarei em Ele. Ele é Jesus Nome sem igual Jesus Nome poderoso Nome lindo Aleluia Te orrei Viemos É te adorar, mestre Viemos É te engrandecer Pois ele tem Ele tem a solução Ele tem a tua orgulha Ele tem a sua resposta Jesus Jesus Meu guia É tão fácil sentir O renovo É tão fácil sentir Espírito Santo Ele é Sentido mais Sentido mais O meu toque E quando eu Sentir Me levou Ele é sozinho Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Eu confiarei Segura as duas mãos Obrigado, rei A vitória é sua A vitória é sua Glória, 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 glória Glória, glória, glória Glória, glória, rei Glória, glória, pai Nós temos a te adorar, pai Eu vier Conselhar a minha vida Ele Entrega-te, ó Deus Eu entrego ao pai Tudo, tudo Tudo é por ele Que separa ele É tudo pela sua graça É tudo por a sua mulher É respeito santo Ele 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 Eu confiarei Espírito santo Ele 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 Eu confiarei Eu 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 Amor A alegria Muito obrigado Rei dos Reis Por me amar Porque Ele te escolheu Igreja Santa Continua confiando no Pai Porque Ele é o único Que pode todas essas coisas Amém? Glória a Deus Aleluia Agradeço a oportunidade Glória a Deus Glória a Deus